e olá pessoal tudo bem com vocês vamos colher tomate olha só quanto tomate tem mostrar mais de perto ó a gente vai fazer o que a gente vai tirar os tomate que estão verdes que estão de vez né porque se deixar eles aqui o que vai acontecer eles vão começar a estragar né para descer né e não pudemos deixar acontecer isso né então vamos tirar antes aqui né pra gente comer né e aí eu faço assim ó para sair o país caiu ó para ficar assim depois eu pego pego o tomate caiu aqui está madurinho né ele carregou né ah deu bastante tomate né graças a deus apesar da chuva né ter matado alguns pés né de tomate mas ainda restou alguns aqui ainda que é o suficiente para a gente comer né bastante para esse cacho ó ó aqui ó tudo já no ponto de coleta e a gente corta assim ó ó e é isso aí vamos colher tomate aí pessoal três pezinhos de tomate ó olha o tanto que deu e ainda tem mais né essa aí só é as madura que a gente tirou para gente comer hoje é tem mais é que esses aqui pessoal se não tirar ele estraga entendeu porque já tá bem madurinho ó então o que que a gente vai fazer eu vou guardar na geladeira minha netinha gosta vou mandar para minha netinha ó então é assim você compra você planta e olha o resultado que coisa linda né vai comprar uma bandejinha desse tomate sem falar com o nosso é orgânico né é isso aí pessoal obrigada por você obrigada por vocês é assistir o vídeo se gostou já deixa um like aí para nós né bem-vindo isso aí e se não é inscrito se inscreva tá bom pessoal muito obrigada e aí e aí e aí